É, a segunda fase da Operação Verde Minas também foi realizada no Nordeste Mineiro. 60 cidades da região foram alvos de fiscalizações da Polícia Militar do Meio Ambiente. E o Fantônio Peço está chegando para repercutir aí a operação no Nordeste Mineiro. Fantônio, bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa sexta-feira, bom final de semana a todos. Aqui no Nordeste Mineiro também é uma preocupação das autoridades com relação à Operação Verde Minas. Por quê? Nós temos aqui áreas de preservação ambiental, a APA Mucuri, que tenta preservar ainda o que restou da Mata Atlântica na região. Mas temos também no Vale do Jequitinhonha já regiões em processo de desertificação. E a proteção dessa cobertura vegetal é importante aqui na região, Nicomédias, para preservar o que ainda ficou, porque senão a vida também pode virar fumaça. O Tenente Alderclano e Ferreira tem os detalhes do que será feito nos próximos dias aqui na região, Nicomédias. Vamos ouvir. A Polícia Militar lançará as equipes da Polícia Militar de Meio Ambiente na zona rural, a fim de fazer contato com os fazendeiros, produtores rurais, abordar pessoas de forma a evitar o crime na zona rural e principalmente a questão dos incêndios aqui na nossa região. Evitar que as pessoas joguem guimbas de cigarro às beiras das rodovias, fazer queimada descontrolada, sem autorização do órgão competente. Se a pessoa tiver de fazer essa queimada, procurar o IEF a fim de se inteirar de como se faz. Mas a Polícia Militar estará diretamente nesse mês de setembro fazendo operações justamente para coibir os incêndios e queimadas ilegais aqui na nossa região. Bom, Nicomédias, depois de ouvirmos o que o Tenente Alderclano anunciou, só resta agora os produtores rurais e as pessoas também evitar utilizar fogo nessa época do ano. Isso porque a vegetação é muito seca, a temperatura variando muito, com essa variação da temperatura, a amplitude térmica, tudo isso contribui para a questão do tempo mais seco, a vegetação mais seca. Então, nesse momento, dá até para se dizer que Minas está até um pouco amarela por conta da vegetação seca. Mas precisa ser verde, Nicomédias, precisa que as pessoas evitem. Antes da questão, antes de se cobrar a amplitude, a eficácia e a eficiência das autoridades de proteção ao meio ambiente, cada cidadão tem que fazer a sua parte, proteger o meio ambiente, proteger a vida, Nicomédias. Certeza, proteger o meio ambiente é proteger a nós mesmos, né, Fatone? Esse tempo seco, além desses riscos de queimada e outras coisas mais, tem a questão de prevenção à saúde também, né? O verde está acabando, viu, Fatone? Essa aqui é a verdade. Fatone, depois você volta aqui no Balanço Geral.